Olha o Ora Pronobis aí, gente. Que maravilha, que espetáculo. Choveu, tá a coisa mais linda, né? E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer macarrão de Ora Pronobis. Coisa mais linda do mundo. Vai ficar muito gostoso e, claro, também nutritivo. Este é o pé de Ora Pronobis. Plante-o na sua casa. Num vaso você pode plantar também, tá? Colhido o Ora Pronobis. Aqui eu tenho mais ou menos umas 20 folhas. Nós vamos colocá-lo no liquidificador. Esse macarrão fica muito nutritivo e eu vou te mostrar, inclusive, como que a gente pode cozinhar o macarrão sem perder os nutrientes que ele tem. Dois ovos. Porque você pode, inclusive, fazer com o Ora Pronobis, fazer com o quê? Com cenoura, beterraba. Aí dá pra você fazer com muita coisa. Agora os dois ovos batidos com o Ora Pronobis vêm pra cá. E aí nós vamos começar a nossa massa. Agora nós vamos incorporar esse tribo aos ovos batidos com o Ora Pronobis. Como nem todo mundo tem máquina, eu fiz uma massa molinha pra você conseguir abrir no rolo, no pau de macarrão, tá? Então ela tá assim e você, naturalmente, que precisa de uma farinha de trigo pra poder abrir. Poderia enrolar pra você cortar? Poderia, mas a gente vai fazer uma massa como nunca você fez na vida. De rusticidade. Ó. Demora um pouquinho? Demora. Vem pro lado de cá, meu filho. Olha isso. Ó. Aí você vem, vai cortando. Chama o povo pra ajudar. Uhum. E nem um corte vai ficar igual o outro, né? Aí você cansou daquele lado, você vem pra cá. Ó. Isso aqui é muito rápido no fogo, viu gente? Porque ela tá bem molinha. Ó. E eu, como tu falei, a gente vai fazer... Cozinhar ela no molho. Porque aí a gente não vai perder na dica dos nutrientes. Se bota nutriente nisso, ó. Olha que beleza. Vai demorar um pouquinho? Mas é um prazer. Cozinhar é um prazer, né? Mas é um molho bonito, um molho vermelho. Fica lindo, hein? Com tomates. Vou te mostrar hoje como que você pode cozinhar uma massa no próprio molho, né? Porque se eu cozinhar na água, nós vamos perder todas as propriedades dessa massa. Você sabe que o orapronópolis é conhecido como o ouro verde, né? A carne dos pobres, as urbinas gerais. Os mineiros sabem fazer cada coisa com o orapronópolis, que é uma coisa fantástica. Então, se eu tenho todas as propriedades dele aqui, a partir do momento que eu colocar na água, eu vou perder. Então, eu vou colocar tudinho na panela. Desse jeito. É, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos cozinhar aqui. E com cuidado, porque é uma massa muito delicada. Vai ser muito rápido, né, gente? Claro que vai ser rápido. Ó. Olha que coisa linda. Então, eu vou colocando aqui. E vou deixar. Vamos lá pro molho. Molho de tomate? Ah, você tem tempo. Então, você vai lá na quitanda, vai lá na feira, compra uma sacolada de tomate, faz o seu próprio molho. Não, você não tem nada disso. Pega lá na prateleira do supermercado, o molho pronto. Pega. É assim que a gente faz. Aí, você quer fazer um macarrão da cor da beterraba, da cenoura. Uma vez eu fiz com folha de couve. Ficou muito gostoso também, muito nutritivo. Bora lá, cozinhar com hora pronopes. Nossa, o macarrão tá quase pronto. E olha só, eu mexo ele, ele não grudou. Dá uma olhada no fundo da panela, ó. Que bonito. Tá incorporando tudo. Lembra quando a gente colocou ele aqui, tava bem líquido, né? Ó, tá quase pronto. É assim, é pouquinho tempo. Enquanto isso, eu não fiz toda a massa. Então, olha cá, sobrou. Eu faço isso aqui, ó. Fio por fio. Enrolo assim, ó. E aí, eu coloco no freezer. Quando eu tô com uma vontade de comer o macarrãozinho, né? Feito com hora pronopes. Eu venho lá, pego, coloco na panela. Ou no molho assim, ou na água fervente. E pronto. Ó, facinho. Não gruda, não precisa de farinha. Não nada. E é uma atividade gostosa que a gente faz em família, não é mesmo? E tempo, a gente tem tanto tempo. Bora fazer macarrão, minha gente? Veja que o molho incorporou-se toda a massa. Olha que beleza isso. Fica um molho espesso, né? E aí, eu já fiz assim, e com camarão, gente. Ó, mas fica de um jeito que tu não tem ideia. Coisa mais linda do mundo. Tu vai fazer hoje ainda esse macarrão? É. Ó, olha que lindeza. E ficou espetacular. Agora, a gente vem assim, e dá um toque. Pensa num macarrão nutritivo. É este. Macarrão de hora pronopes. Que você viu eu fazer todinha a receita. Você também pode seguir a gente lá no meu canal no YouTube. Acessa lá. Dá o seu ok, o seu joinha. Compartilha. Vem ficar com a gente, pra nós fazermos sempre receitas extraordinárias juntos. Olha, agora a gente come, né? Já provei antes, ficou tão bom. Isso tá quente. Hum! Gente do céu! Isso está simplesmente... Quer arrasar na cozinha? Quer, né? Como é que a gente gosta. Ó, tá aqui, ó. Dá uma olhadinha. É este o prato. Pronto, tá aqui, ó. Mais uma receita deliciosa. Ah, quero fazer com carne moída, com carne de frango, com camarão. Com o que você quiser. Mas coloque o hora pronopes. Ou então, só molinho de tomate, que fica sensacional. Extraordinário. O que você quiser olhar? Obrigado.